Olá pessoal, tudo bem com você, meus amores? Eu espero que sim, que estejam todos bem, porque aqui está tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, hoje eu vou mostrar os bolinhos de arroz para vocês, porque eu tenho sobra de arroz e vou aproveitar, vou fazer os bolinhos e vou mostrar para vocês, tá bom gente? É, ó, aqui gente, ó, o arroz que sobrou, eu agora estou batendo no litificador, porque eu não quero ele muito grosso, estou batendo aqui, ó, no litificador e aqui a sobra do arroz. Eu vou fazer bastante bolinho, porque eu já fiz bolinho aqui em casa, eu já fiz nas casas que eu trabalhei, mas na minha casa eu nunca fiz não, não lembro não, gente. Então, mas eu vou fazer para os meus filhos, tá bom? Quando eu bater tudo, for fazer a massa, eu volto a mostrar, tá bom gente? Uma colherzinha de café de pimenta do reino, um pouquinho, uma pitada, né gente? Pimenta do reino. Eu vou colocar mais, só uma pitada também de sal, uma pitada assim, ó, três dedinhos, né, de sal. Eu vou colocar uma pitadinha também, ó, desse temperinho, ele é um temperinho, ele parece tempero baiano, mas ele é cominho com, cominho com pimenta. Aí eu vou colocar uma colher de margarina, tá bom gente? E aí eu vou passar de novo. Gente, coloquei duas colheres, duas colheres de farinha de trigo e dois ovos, viu gente? Vai dar uma liga legal. Uma colher de óleo e um dente de alho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então assim, aqueles que eu amassam, aqueles que ficam maiores. Vou colocar uma pitadinha pequena de coral. Deixar ele fritar ali, que daí é natural. Ó pessoal, a carne é mais ou menos 250 de quente. Vou colocar a carne moída. Vou colocar a salsinha. Vou colocar a salsinha. E vou enrolar os bolinhos. Aí gente, ó, enrolar nos bolinhos, tá? Recheado, ó. Olha que bonitinho. Esse arroz eu esqueci de ter medido, viu gente? Era bastante arroz. Eu esqueci, eu devia ter medido. Para não estragar, para não desperdiçar, só fazer um bolinho. Muito delicioso, gente. Fácil de fazer, ó. Depois eu vou voltar para mostrar o que é isso. O ovo. O ovo, vou colocar um pouco de leite e um pouco de sal. aqui, eu vou colocar a farinha de rosca. Fácil de rosca. Agora eu vou enrolar. O óleo, pessoal, tem que ser bem quente. Se o óleo não for quente, o bolinho estoura, viu? O óleo tem que ser muito quente, para não estourar. Olha. Já está bom de virar, ó. Quem faz assim, ó, já passa a farinha de tudo. Ó. Tá muito bons os bolinhos, ó. Tá vendo, gente? Deliciosos esses bolinhos. Não, amor. Não, amor, aqui tem gordura. Não pode vir aqui com o vovô Eu coloquei Uma panela pequena Pra não gastar muito olho Não é, gente? Gente, olha Ó Maravilha Pessoal, faz Que você vai amar Ó, que uma delícia Hum, muito bom Hum, delícia Deu 23 Bolinhos, aquele arroz Que eu fiz Hum Eu gosto que vocês vão fazer Do jeito que vocês Do tanto que vocês querem, né, gente? Se quiser mais ou menos Dividar Se vocês gostaram Do meu vídeo, gente Dá um joinha Se inscreva, gente Se inscrever Mais importante ainda Pra mim Todos é importante Mas se inscrever É muito importante E visualizar também Dá um joinha Tá bom, gente? Beijo Fique com Deus Deus abençoe a todos Santos